Colegas, o Natal representa um período de partilha, de fraternidade e tradição. Uma celebração passada em família e junto de quem mais gostamos. Esta quadra festiva é também de reflexão. Uma reflexão sobre os desafios, as realizações conseguidas durante o ano que está a terminar e os projetos e objetivos para o novo ano. O ano de 2022 foi o ano do recomeço, onde, enquanto comunidade, procuramos reerguer-nos após dois anos de confinamentos e desafios gerados por uma pandemia. Apesar de tudo, foi também um ano marcado pela injusta invasão da Ucrânia pela Rússia, por uma guerra cruel que está a impactar negativamente todas as democracias, com uma crise energética e consequente impacto económico. 2022 foi também um ano marcante para a nossa previsão. Não apenas por termos retomado a normalidade do nosso Congresso, que contou com cerca de 5 mil médicos dentistas, mas também pela visibilidade conseguida para a profissão de médico dentista. No OMD, durante este ano, mantivemos o diálogo e a pressão sobre o Governo. Reunimos-nos com ministros e secretários de Estado, com o atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, com o Ministério do Ambiente, mas com os secretários de Estado, como o da Saúde, da Promoção da Saúde, do Ensino Superior e ainda com o secretário de Estado do Ambiente. Em todos estes momentos, defendemos a nossa profissão. Alertamos para os desafios diários dos colegas, fizemos propostas e fomos ouvidos. Este ano foi finalmente aprovada e publicada a primeira alteração ao regime jurídico da proteção radiológica. Ainda na Assembleia da República, tivemos a oportunidade de defender e propor a reformulação urgente do cheque dentista, a articulação do setor público com a rede de privados e a criação da Comissão de Estratégia e de Plenamento para a Saúde Oral. Foram inúmeros os momentos em que a nossa ordem foi reconhecida. Mesmo ao nível internacional, como no caso do Conselho Europeu de Médicos Dentistas, organização que representa mais 345 mil médicos dentistas, onde, para além de integrar o Conselho Diretivo, integramos também o Grupo de Trabalho de Educação e Medicina Dentária, mas também na Federação Europeia de Autoridades Competentes e Reguladores de Medicina Dentária, onde se discutiu a formação e o ensino da profissão. Neste ano, que agora se aproxima do fim, apresentamos o Regulamento do Fundo de Solidariedade e Responsabilidade Social da OMD. Organizamos a 3ª Cimeira do Ensino Superior, onde a Ordem, as Faculdades e os estudantes reuniram para discutir os desafios do ensino e formação em Medicina Dentária. Lançamos a OMD TV e comunicamos os grandes temas do setor a todos os portugueses. Um exemplo disto foi a participação na reportagem televisiva que traçou o cenário da saúde oral dos portugueses e dos médicos dentistas. Em 2022, descentralizamos reuniões por todos os países e acolhemos os novos colegas recém-licenciados, lançando o compromisso de honra e desenvolvemos diversos estudos como o barómetro de saúde oral, os números da ordem, o diagnóstico aos profissionais de Medicina Dentária, o apuramento de custos de tratamento em Medicina Dentária e o estudo aos jovens médicos dentistas. Foi um ano cheio de desafios e objetivos alcançados, mas há ainda muito a fazer. O próximo ano que se avizinha deve, por isso, ser encarado com esperança, com a consciência que vamos continuar juntos a ultrapassar todos os desafios, tal como o temos vindo a fazer. Da nossa parte, podem continuar a contar com a ordem dos médicos dentistas, atenta e presente, cada vez mais preparada para defender a nossa profissão e a saúde pública oral em Portugal. Pessoalmente, e em nome de todos os colaboradores, e da direcção da Ordem dos Médicos Dentistas, desejo-lhe a si e à sua família um feliz Natal e um bom ano novo, com saúde, paz e prosperidade.